Oi gente, hoje eu vou fazer um vídeo com a minha mamãe, a mamãe vai fazer uma brincadeira de pegar uma, alguma coisa e pôr na minha boca. A mamãe vai pegar um prendador e ficar assim ó, sem respirar, nem sei como que eu vou respirar, e eu vou ficar assim ó, com os olhos fechados. Vamos lá comigo começar? Agora eu vou colocar uma venda no olho da Isabela. É um cachecolho, claro. Pra ela não ver, e um pregador pra ela não sentir. Vamos ver se vai dar certo. Não cabe no meu nariz. Deixa eu ver. Não cabe mesmo. Vai ser sem pregador, tá gente? Não coube no meu nariz. Fecha o olho. Eu não tô chegando nada, nem vocês. Não mesmo? Não. Deixa eu ver. Eu só tô chegando os... Deixa eu amarrar bem pra ele não cair, né? Agora eu vou pegar. Peraí. Ô gente, será que vai demorar? Cheguei. Então ó, eu vou mostrando aqui o que que é pra você, e eu vou escrever embaixo, e aí ela vai descobrir o que que é. Não pode mexer. Ó. Morde. Morde? O que 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 você acha que é? Maçã. Isso! Não pode abrir, tem mais. É bom, mas eu nem espiei. Tem o mesmo gostinho de maçã, por isso que eu espiei. É. Já? Próximo. Abre. Beterraba. Não. Mais uma chance. Isso porque eu nem coloquei o pregador. Eu nem coloquei o pregador. Eu nem coloquei o pregador. O que que você acha que é? Isso. É? Cenoura? Cenoura! Não pode abrir. Muito bem. Eu vou abrir assim. É difícil, sabe? Fazer com a Isabela, porque ela gosta de muitas coisas. São pouquíssimas coisas que ela não gosta. Não! Eu só fiz assim pra mim. Deixa eu ver se tá de olho fechado. Fecha o olho. Não é pra você ver, tá bom? Senão perde a graça. Então, vamos ver. Morde. Meus gostos que ele falou, viu? Muito bem! Já? Próximo. Uva? Uhum! É rendondinho. Eu tinha mostrado que era outra coisa. Era muito escada. Agora descobre uva verde, uva roxa. Não tem como, né? Não. Próximo. Vai. Vai ver aí, uva! Não, 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 não! Não acabou! Quer mais um pouco? Não. O próximo. Chocolate? Não. Mais uma dica. Ou, mais uma chance. Para de mexer no vento. Doce de leite. Ihhh! Muito bem! Mais? Vamos ver. Morte. 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 Não, engole, pode cuspir Eu não gosto dessa bolacha O que que é? Não sei de qual a bolacha que é Olha pra frente Não gosta? Você não sabe? É bolacha de água e sal Ela nunca gostou mesmo Não, para Deixa eu ver Pró Não sei De novo Limão Não, mais uma chance Abra a boca Vai, morde bem Laranja Iêêêê Muito bem Vamos ver o próximo Qual que não foi ainda Espera aí Espera um pouquinho Mais um pouquinho Ah, pronto Próximo Morde Não sei Vai, pensa Não mexe aqui Olha pra frente Não sei Não sabe Morde de novo Morde de novo Vamos ver se você sabe Bolacha de maisena Bolacha de maisena Eu mando um pouquinho É Gostou? Não Não Eu sabia Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Não? Faltam mais Dois Dois Opa Ai Caiu Vai que você pode pegar mais Sucrinho É E agora mais um Opa Bocão Coloca mais limão aqui na sua boca agora Não Vai Limão A mamãe Muito bem Que legal E aí Gostou das minhas escolhas? Qual que você não gostou? A mandoim E Limão E aí Gostou da brincadeira? Isabela Foi bem difícil escolher Porque A gente pegou O que a gente tinha Aqui em casa mesmo E a maioria das coisas A Isabela gosta Aí eu peguei O óbvio Que ela não gosta Que é limão puro Suco de limão Ela gosta Mas limão puro É azedo Ela não gosta Amendoim Ela nunca gostou E Bolacha de água e sal Ela também nunca gostou Desde pequenininha Aí essas coisas Foram fáceis De saber Que ela não ia gostar Né meu amor? Nós amamos É muito bom Comentem aí No vídeo Falem de alguma brincadeira Que vocês querem Que a gente faça com ela E aí a gente vê Se consegue fazer Tá bom? Então eu espero Que vocês tenham gostado Dá muitos likes Se inscreve na página Curte o vídeo E Se inscreve no meu canal E Tchau, tchau Até o próximo vídeo E aí Tchau Obrigado.